A paz manifestada em cada um de vocês, dentro da reverberação das caminhadas estruturadas Diante da verdade, diante da ponderação cada vez mais, da aproximação de você com você mesmo Resplandecendo ainda mais os olhares com vibração maior, de amorosidade, de respeito, de empatia Diante do reflexo do espelho, ao observar como você está neste momento Diante dos diálogos em que você empreende, que são diálogos importantíssimos Em momentos em que você está em solidão, tomando seu banho, fazendo alguma diligência pessoal O quanto é importante, caríssimos, vocês aproveitarem a companhia de vocês Esta companhia que é maravilhosamente colocada em provação, muitas vezes são empreendidos manejos de fugas Mas naquele momento em que você está com você mesmo, com você mesma É um momento muito propício para as comunicações espirituais Para os caminhos das inspirações Tenho acompanhado muitas pessoas que estão se colocando cada vez mais ou menos 10 minutos, 5 minutos Até mesmo algumas que estão se colocando por 30 minutos À disposição de campos meditativos, colocando-se na guiança Para as inspirações espontâneas, naturais Diante de movimentos de orações, diante de movimentos empreendidos, muitas vezes também Nas projeções espontâneas Colaborando ainda mais para o equilíbrio de si O equilíbrio do ambiente domiciliar E o quanto é importante este equilíbrio Os casamentos cada vez mais sendo colocado A grande provação Diante da verdade Um para com a outra pessoa E se há a decisão da ruptura Que seja estabelecido sempre o respeito Amorosidade Para todas as histórias já cumpridas em comunhão E que todas as histórias que poderão ser seguidas Agora em manejos de caminhos diferenciados Porém honrando toda a história Todo o manejo emocional Um do outro E caso assim não aconteça Caríssimos, não desistam de ser um farol Não desistam de ser um farol Lembrando que precisa cuidar da sua lamparina Para também poder projetar a luz Para todas aquelas pessoas que estejam de olhos abertos Coração atento e espírito Fervoroso para a receptividade desta luz Diante de qualquer movimento de rebeldia Para com quem quer que seja Talvez um amigo, um parente Uma pessoa mais próximo ainda Reze por esta pessoa Deseje sempre o bem Deseje que esta pessoa seja muito feliz Quanto mais você deseja a felicidade desta pessoa Que está em um desequilíbrio Talvez das suas emoções Desequilíbrios também Com aberturas espirituais Para provocar ainda mais perturbações Dentro das mais diversas ordens Incluindo você Como um cativo Diante destes relampejos espirituais Diante destes relampejos de desequilíbrios Deseje a felicidade Mas não apenas desejar Confie no que você deseja Para com a outra pessoa Deseje que a pessoa seja feliz Inclua esta pessoa Nas suas orações Verdadeiramente Coloque-se em diversos Em diversos rogativos Que possam provocar As limpezas do seu coração Para todas essas pessoas Que provocaram de alguma forma Alguma ferida em você Lembrando que Quanto mais você cultiva as feridas Diante dos rancores Diante das raivas Diante dos rogativos de vingança Diante das pragas rogadas Mais você está se abrindo Para as interferências espirituais E tais interferências Por certo Não serão de espíritos Afins a um tratamento Mas espíritos afins A uma vampirização E espíritos que muitas vezes Colocam pensamentos Equivocados na sua mente Dizendo o que você deve fazer O que você deve falar Como você deve agir Muitas vezes ferindo A sua postura de essência Mas por estar com o campo aberto Muitas vezes Muitas vezes se falam coisas Que posteriormente são colocadas em arrependimento Então caríssimos As palavras Elas são manejos medicamentosos Importantíssimos As palavras elas podem curar Da mesma forma que as palavras Elas podem ferir de uma maneira Muito profunda Se assim aconteceu Diante de um ferimento Provocado por palavras Diante deste alimento Que você introjetou Por meio dos seus ouvidos E assim colocou Dentro do seu organismo Espiritual Principalmente Observe Reflita Quais são as ferramentas Que hoje A espiritualidade Já conduz a você Fazer as orações Isso por certo Todos os dias Todos e quaisquer Ser humanos Residentes Dentro deste planeta Já é por certo Fazer as suas orações Antes de dormir Ao acordar Diante do estado de prece Natural Do dia a dia Observando Todos os sinais Ali colocados Às vezes o pássaro Que coloca na sua janela O pássaro Que atravessa o seu caminho As borboletas Que transitam por você Aqui já falei Que as borboletas Representam as visitas Dos ancestrais O quanto é importante Perceber os pequenos sinais Que muitas vezes Vão passando Sem a percepção Imediata Aquela flor Que desabroçou Justamente Naquele dia Em que você estava Tão reflexivo Tão reflexiva Aquela flor Que está no seu jardim E anteriormente Acredito que No calendário Do ano passado Aqui coloquei Para vocês Visualizarem Uma postura Das plantas Principalmente Na ressonância Da rosa Da rosa Pequena Da rosa menina Que coloquei Aqui para vocês Do lírio O lírio da paz O lírio da paz Já fiz também Aqui o relato Diante Do raio De alcance Dele E o quanto É extraordinário Preservar Dentro das suas Residências O lírio da paz Esta planta Esta planta Esta planta Que resplandece Uma magnitude Da essência Da espiritualidade Ali com você Para quem ainda Não tem o lírio da paz Recomendo E para quem tem Observe Qual a atenção Que você tem dado Ao seu lírio da paz Ele funciona Como um grande Termômetro Do ambiente Da sua casa Observe o lírio da paz E saberá Quais são as estruturas Que precisam Cada vez mais Ficar mais atento Mais atenta Diante dos Caminhos A serem seguidos Principalmente Nas suas casas A sua casa primeira Que é o seu corpo A casa do seu espírito E a sua casa posterior Que é onde você reside Materialmente E visitar a sua casa primeira Ou seja A casa Que é o seu corpo É de Muita importância De você Poder se perceber E se colocar Em movimentos Em situações Quando aqui Estamos em hospital De Xanandor É uma ótima oportunidade Para você Estar Com o seu corpo Muitas vezes Muitas vezes São feitos Movimentos De maneiras Automáticas Desde ao acordar Até ao dormir Sem perceber Este abrigo Fundamental Para o desempenho Das atividades Do seu espírito Esta fagulha Que está Em comunhão Com o seu corpo físico A sua primeira casa E o quanto É importante Você prestar Atenção Inclusive No pedir ajuda No saber Pedir ajuda Reconhecer Pedir ajuda Principalmente Quando não há Uma organização Se talvez Seja de ordem Espiritual Se de ordem Física Mas reconhecer Que naquele momento Você está Precisando De ajuda Todos Caríssimos Todos os residentes Dentro deste planeta Precisam das reposições Energéticas Das reposições Espirituais Das estruturações Dos fortalecimentos Bandievas Um alcance De um passe Mediúnico Na estruturação De um bate-folhas Nas estruturações De campos meditativos Nas sonorizações Nas frequências Nos cânticos sagrados Nas frequências Sagradas De hertz Cada vez mais Elevados Do 528 hertz O hertz Do amor Colocando As musicalidades Dentro desta vibração De 528 hertz Vocês estarão Plantando No jardim interior A frequência Do amor E consequentemente Pulverizando A paz Na sua residência A amorosidade Na sua residência Talvez os sistemas De controles Ali também Sejam colocados Em observação Porque as reclamações Da vida Mesmo que a espiritualidade Esteja ali Acreditada Esteja rogada Por meio das orações Mas porque ainda Estão todas Estão todas Estão todas Estas formas Em um campo De absoluto controle De que as coisas Sigam e sejam Definitivamente Daquela forma Que você Quer E determine Que aconteça Quando se roga Que o melhor Se manifeste Você está aberto A disposição A todos os aprendizados Vigilante Ao que você pode fazer Pois é a sua parte Do ouvir A sua parte Do Do Reenxergar Do falar Isso está contigo Caríssimos Aquela outra pessoa Que talvez Fale sobre você Ou fale de você Definitivamente A espiritualidade Coloca Para que você Afrouxe as rédeas E reconheça Que definitivamente Você não tem O domínio O controle Do que a outra pessoa Acha de você Ou vai repercutir Em falas Sobre você E talvez Seja um movimento Caríssimos Dentro de um procedimento De autoconhecimento De alto acolhimento E de alto amor Você iria inclusive Não querer saber De algumas histórias Que talvez A outra pessoa Chegue para você E diga Tem uma coisa Para dizer para você Você não sabe O que estão falando De você Talvez seja um momento De você julgar Imediatamente Se você precisa Saber e ouvir aquilo Se é exatamente Necessário Extremamente necessário Você querer saber As histórias Que estão repercutindo E que talvez Sejam reproduções Que não façam sentido Definitivamente Dentro de uma estruturação De aprendizados E de uma elevação Será mesmo Que você precisa Caríssimo Caríssima Escutar todas as histórias De todas as pessoas Que querem falar Com você E que alguém Disse sobre você Ou de você Aprender a selecionar Aprender a Antes da pessoa Começar a falar Você perguntar O que você está Para me dizer É algo que representará Um divisor de águas Na minha vida Você tem certeza Absoluta Disto Que você quer Me dizer Ou você Simplesmente Está produzindo Reproduzindo Algo que você Ouviu dizer Mas que nem Passou por quaisquer Filtros Caríssimos Tenham o auto amor Dos seus ouvidos Que são fontes Inesgotáveis Também De alimentar-se Vocês se alimentam Pela boca Se alimentam Pelos olhos Se alimentam Também pelos ouvidos E assim como Todos os campos Sensoriais Observar E fazer os filtros Aquilo que você Quer ser alimentado Por meio Da sua audição Não só No campo musical Mas também No campo Das palavras Pois aquilo Que você enxerga Talvez seja Mais rápido Mas aquilo Que se ouve Precisa cada vez Mais ser Selecionado Talvez você Não queira mais Saber do que As outras pessoas Estão falando Sobre você Ou de você Talvez o que As outras pessoas Entendem Do que você seja Ou de que Elas acham Do que você seja Não seja algo Tão profundamente Que fará Uma diferença Extraordinária Na sua vida Poupem-se Caríssimos Poupem-se Pois assim Vocês Estarão Fechando Ainda mais Portas Para quaisquer Interferências Espirituais Que estejam Voltadas Contrárias A luz Pois aquilo Dentro daquelas Incertezas E processos Empreendidos Como se fossem Um alvo De uma fofoca Ali são Colocados Como um Venenos Introjetados No seu ser E assim Por meio Dos seus Ouvidos Você vai Recebendo Aqueles venenos Vai Introjetando Campos De raivas Fúrias Vinganças Pensamentos Repetitivos Pensamentos Que te levarão A tristezas Profundas Sendo que O que você tem Efetivamente A responsabilidade É o que você Vibra É o que você É em essência Que você sabe Absolutamente Quem você está E que você Deita a sua Cabeça No seu Travesseiro Todos os dias De maneira Tranquila Talvez a outra Pessoa esteja Fazendo tanto Barulho Tanto Barulho Mas se você Começa a deixar Que as responsabilidades Sejam de cada um Assim como O campo espiritual Diante dos Barulhos O campo espiritual Silencia Para que deixe Somente os Sons Obsessivos Os sons Do desequilíbrio Sejam percebidos Somente aquele Som do desequilíbrio E no momento Certo Diante da sua Estruturação Equilibrada Você se Pronuncia Para todos Aqueles barulhos Do que vale Efetivamente A pena Barulho Com barulho Em batalhas De quem fala Mais alto Provocando Inclusive Muitas vezes Lesões Das mais diversas Formas Agressões Das mais diversas Formas E quem Efetivamente Sairá Como vencedor Ou perdedor Caríssimos Deixe Deixe que Quem quer que seja Façam Seus barulhos Estejam Cada vez mais Ordenados E organizados Na sua responsabilidade De você Ser uma pessoa Melhor De você Estar com a sua Consciência Tranquilha Que você Estar com a sua Consciência De estar com a sua Consciência Erguida Dentro do farol Na sua vida E na vida De quem quer Que cruze O seu caminho Porque ao se Pronunciar Ao se Posicionar Você estará Erguido No alicerce Da sabedoria Da sabedoria O sábio Não é aquele Que se pronuncia Somente Pelo ato Da provocação O sábio Muitas vezes Precisa De alguns momentos Reflexivos De alguns momentos Silenciosos Por alguns instantes Para que ali Organize E ordene Todas aquelas Provocações De cunho Muitas vezes Espiritual De cunho Muitas vezes Espiritual Aquelas provocações Que querem Roubar A sua paz E aqui Então eu pergunto A quem Pertence A sua Paz A sua Paz A paz É Sua A quem Pertence A sua Paz A você Caríssimo A você E tão Somente A você A você chodzi A você A você A você A você A você